Fala galera, aqui é o canal DT Pepeína, essas são as primeiras imagens do ciclone extratropical chegando em Santa Catarina, hoje dia 16 de 6 de 2023, quinta-feira de manhã, veja o vídeo até o final, você vai se surpreender com o vento forte, se inscreve no canal, DT Pepeína DT Pepeína DT Pepeína